Uma cerimônia também pelo ano de memória do rompimento da barragem da Samarco aconteceu no sábado no Centro de Convenções de Mariana. Veja como foi. Organizada pela Prefeitura de Mariana, a solenidade quis relembrar que no meio de toda a tragédia, no 5 de novembro, muita gente se solidarizou e contribuiu para que o sofrimento de atingidos fosse reduzido. Poder reconhecer as pessoas que nos apoiaram, nos acolheram, tiveram carinho com todas as pessoas que perderam tudo. Então a gente hoje vai estar homenageando aquelas pessoas que tiveram comprometimento, que tiveram responsabilidade. O secretário de Estado de Cultura, Ângelo Osvaldo, também esteve na homenagem. Nós temos acompanhado o governo do Estado de Minas Gerais, o governador Fernando Pimentel, temos estado ao lado de Mariana acompanhando cada passo de toda a evolução desse processo e o nosso pensamento é positivo. Com o espírito marianense de resistência, de luta, de busca pela construção afirmativa de um processo de desenvolvimento, eu tenho certeza que nós vamos evoluir na reconstrução da área danificada, de toda essa tragédia. Vamos recuperar esse patrimônio ambiental, cultural, social e econômico de Minas Gerais, não só de Mariana, mas atingindo até o Espírito Santo. E temos que pensar no futuro.